Se o seu leite do seu barrio está caro como o meu, faça esse leite na sua casa que é muito mais nutritivo e todo mundo vai amar. E além de aumentar a imunidade e é ótimo para a saúde, principalmente das mulheres, diminui até na menopausa, na pressão. Gente, você já viu leite de inhame ou de cará? Como é chamado esse legumes aí no seu barrio? Deixe aqui nos comentários para mim. Não esquece de compartilhar e nos seguir. Já vai clicando aí no botão seguir. E todos os nossos ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, gente, bora descascar todo esse cará. Se você tem alergia para descascar o cará ou inhame, como você quer ser chamado isso, e a sua mão fica coçando e coça até, eu vou te dar uma dica bacana. É só você descascar o cará e picar ele todo sem ao menos lavar. Porque quando você lava o seu cará, ele solta um sumo que esse sumo faz coçar. Então, só lava ele na hora que você já for ou afogar ele ou fazer o seu leite. Aqui eu já vou colocar na minha tigelinha. Já lavei o meu cará. Vou levar no liquidificador agora com 700ml de água. E agora eu vou bater muito bem isso. Porque eu quero o meu leite bem grossinho. Então, o meu leite... Eu só coloquei 700ml de água. E olha como que ficou grossinho. Como eu já tinha falado pra vocês, vocês podem ter a opção de passar pela peneira ou um coador de papel ou um pano. Olha só como é que o nosso leite ficou bonito. Se você coar ele, vai ser melhor pra você. Pois assim, o leite vai ficar mais lisinho. Se você quiser coar também num pano de prato, dá certo. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Só de olhar dá vontade de beber, né? Coloca uma açúcar, um adoçante e é só oferecer pra todo mundo da sua casa. Se você tem alergia a lactose, seu leite tá caro e você tá com problemas pra comprar. É só você comprar 3 cará ou 3 inhame e fazer isso na sua casa. E tomar com seu café, com tódio ou puro. Fazer bolos, o jeito que você quiser. Gostou dessa dica? Gostou dessa receita? Deixe aqui nos comentários pra mim. Não esquece de compartilhar e nos seguir. E até a próxima receita.